Música 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 3 horas da manhã Saí aqui pra conferir os alimentos da minha dieta Da minha dieta e 50 dias de preparação Capela me motivou Até postei uns stories aí no meu Instagram ArrobaToguro Falando que, mano Muito felizão de estar Sabe, hoje foi um dia muito perfeito pra mim Uma nova conquista Né, nossa Q3 aí E tô achando que eu vou pintar a roda dela de preto, mano Sei lá Eu vou lacrar tudo Mas essas rodas cinzas, não sei É um carro do dia a dia, né, galera Não vou rebaixar Não vou Suspensão Nada do tipo É realmente um carro pra viajar Um carro pra eu ir, pra vir Mano, eu curti pra caralho, mano O carro que eu Ó Dá vontade de você sair de casa, sabe O Camaro é um carro barulhento Um carro grande Uma barca Um carro que faz barulho O Gol quadrado É um carro O carro pra você curtir e voltar Agora A Q3 não O carro pra você curtir Pra você, né Dá pra curtir Dá pra você viajar Dá pra fazer tudo Sou grato Realmente sou grato E tô com as meninas aí Né E elas vão comprar Comigo aí Tá precisando de alguma coisa Pra dieta, Natália? Eu? O que você vai comprar? Vamos comprar o que pra sua dieta hoje? Ah, acho que eu foco mais em frango Só Qual frango? É, frango e a proteína, né E pra você falta o que pra dieta? Eu? Pra dieta? Ah Frango, frango e arroz Não tem muita coisa lá Como é que é esse Máscara do beijinho aí? É, bonitinha, né É Eu gostei, né Fofinha Entendi Vamos lá Vamos Então é isso Que horas são? Três e três Três e três da manhã Nossa, cara Tamo junto Vamos comprar nossos alimentos Da dieta aí Tá no mercado Vinte e quatro horas aí Três horas da manhã E a gente fazendo compra pra dieta Então eu tô fazendo Minhas compras aí da dieta Por enquanto eu que tô montando Minha dieta, né Comprei ovo Comprei pão integral Comprei queijo friscal Comprei também chá Copa zero Tô goronjoado pra comida Muito Só as marcas tops Não, na verdade é gosto Esse chazinho Copa zero Não, não é só isso Você mostrou seu carrinho já? Não, queijinho aqui É ovo de playboy A galera Eita A galera que acompanha o canal Sabe que eu gosto de ovo de playboy Um real isso aí Não, o problema não é o preço O problema é quem come isso aqui Entendeu? Isso aí não vai me ajudar A não comer doce Olha isso aqui Essa aí é caro Mas não tem carbo Tem gordura, mas não tem carbo Legal, zero carbo Esse ovo Tinha tanto ovo lá Ele foi no caipira Mais caro que tinha Esse é o brabo, né? Esse é o burro Tem que ter o dobro de proteína também Tem? Não Tem que ter o maiorzão De playboy Tem mais queijinho branco aqui, gente Ó Queijinho, pô Na dieta é o que eu quero errar Os caras estão vindo Com arsenal Ai, tem danúbio Esse é caro Mas é queijo Olha, vale a pena O que vocês compraram ali também? Vamos ver Requeijão Leite condensado Leite moça Não, mas é na dieta Calma A Naná vai me botar Pra fazer um arroz doce Uma canjica fit Será que sai isso? Sai Bom, ela que vai cozinhar É Vamos ver isso aí, né? Você vai poder comer, Tiago Porque tá na dieta É, então Aí menos gordura Porque eu também não posso Ficar com gordura E aí mandioquinha pra amanhã Carbo, né? Temperinho É isso É Vamos lá? Vamos Dieta de rico 400 pau Dieta de nada, galera Só abacaxi Poquinha Danúbio Por favor Mas é isso aí Não quero errar Então não vou começar Fodão, sabe? Então tô colocando pão Tô colocando Queijinho Blá, blá, blá Mas vai afinando Conforme o final do programa Olha que legal O porta-mala, né, galera? Então agora a gente tem Um porta-mala grande Não digo que é um dos maiores, né? Tem uns sedãs aí O Corolla e o Honda É... É meio isso aí? É, você ia levar no carro Não, pode botar aí Põe aqui no cantinho Então... Para de graça Tá aí, nosso Carro de tiozão É o carro de tiozão Acho que a cor, né, Fancy? É preto E hoje eu vou lacrar os vidros, né? Vai vir uma pessoa aí pra Botar Total black aí no carro Realmente tá muito claro Então a gente vai meter um blackzão pesado aí Pra gente andar Na quebrada Sem ninguém saber quem é a gente Aí vai... E assim vamos fazer um omeletinho Caipira Dez ovos 4 horas da manhã Pra que a mochilinha, pai? É Pra levar os kits, Pai Mas você vai... Cozinhando com o kit na mão? Não, aqui eu tô aí no dia a dia, né, pai? Tem camiseta aí Tem... O que que você tá fazendo aí? Ah, largaram aí a canjica aí, mano Tô aqui cuidando aqui Mas puxaram o bonde Olha a pia Se for olhar mesmo, ó Pai, tem que botar uma ordem Qual a chance, pai? Agora... Você passa 10 dias pra botar a ordem aqui? Vamos puxar o bonde Demorou, se você falar E aí, bora? Às 6 da manhã Todo mundo acordando Mas, mano, é sério Isso aí, 10 dias aqui Coxa, já vim hoje cedinho, pai Acordei todo mundo aí, ó Não Mas vai ter que dormir aqui E aí? Dormir aqui? Você acha que eu vou dar soco? E aí? Não, dormir não pode não O patroca... Diretor que é diretor Não dorme na casa Diretor só vem acordar, né, pai? Então fechou todo dia? Demorou, safado E aí? Eu só vou apontar contigo aqui Ô, mas, ô, mas Safadinho Ainda vai ter que puxar o bonde mesmo Ô, o que você quer me dizer? Você puxou o bonde? Vai porque você não lavou a louça, não, tá bom? Ah, eu tenho que lavou a louça Não, mas você vai fazer a louça Calma, escuta Vai fazer uma comida em cima de uma sujeira E eu já lavei a louça É, precisa ir lá E aí, menorzata? E aí? Como tá a vida de vocês? Caralho, o menor tá chamando Segura eles aí Fiquem volta dele Como é que tá a vida de vocês aí? De novo Tá Mais ou menos? Que foi, menor? Não tem não, menor Acabou Acabou, é Tamo junto, menor Acabou Acabou os pipa Tem que arrumar mais cima Pra dar pra menosada E aí, como tá a vida de vocês? Tá bem Ah, mais ou menos Henrique, cara, já? Lógico que não Lógico que não Tô sabe Tá aí Virou nesse favor Nem chegou na fama ainda O que sua vida mudou depois Que o Toguro entrou? O que você acha? Não tem muitas coisas Quanto tempo Já se conhece? Quase um mês Um mês Um mês já Um mês? Um mês Você ainda gosta mais Do Paulinho da capital? Não, não gosto disso Gosta nada O Paulinho falou pra mim Que nem quer te ver É? Aquele feijuca lá É mal mala Ah, então não quero ver ele mais não O Lucas falou isso O Lucas falou isso Pro feijuca Só que eu não tinha acreditado Se o Paulinho não ia te ver? É É Isso não é, pô, mano Aquele feijuca lá é mal mala Caramba Você não pode ver o feijuca lá, mano Mas aí tem eu Não tem Paulinho, mas tem eu É, eu também, né? Você tá triste? Hum? Tá triste? Não Feliz Mas o que você tem pra falar pro Paulinho? Pra ser mais humildade, né? Hã? Pra ser mais humilde Não, não é assim Você tem que falar Paulinho, vem me conhecer Pra mostrar que eu não sou desumilde Fala aí, pô Ele não vai ser Por favor de falar Que ele me xinga de mala Não, xinga de mala Mas aí você tem que ter oportunidade De ele vir aqui te vendo Ah, ele me xinga de mala Mas eu não acho que ele canta bem ainda Você não assim só acha que ele canta bem? E você é fã dele? Continua sendo fã? Sim É brincadeira, pô Paulinho não falou mal de você, não Tava chorando já? Antes Hum? Tava, hein? Eu não vou ver mais o Facebook, não Por quê? Quase você Por quê? Toda vez que ele chora, eu choro Ah, que manejo O que eu chorei agora? Isso também, mano O que eu chorei agora? Alguma agonia Por quê? Porque ele chora, não é que dá um Eu chorei por quê? Eu chorei Por quê que eu chorei? Toda vez que você achava, eu fico triste Mas por quê que eu chorei? Porque eu sou a mãe Mas agora eu tenho vocês, pô Ou não tenho? Tem Tem mesmo, será? Tem Você levar um tiro só lá me socorrer? Lógico Vai mesmo? Olha, que vai estar gravado, hein Então vamos ali pegar um amigo nosso? Vamos Você conhece ele? É que é o Bruno? Não Vitinho Ferrari Ah, o Vitinho conhece Já vi Tem uma delante É o Vitinho Ferrari Saiu pesado essa música dele Ele quer treinar, mano Ele quer meter um shape Ele tem quantos anos? Dezessete Caramba, já pode já meter o shape? Uhum Ah, então deixa ele meter também um Treinar com consciência sim, né? Não vai pegar peso, Lolo Ele competiu o shape lá de menor, não foi? O que? O que não? Ah, o nome nasceu modificadamente, né? Caramba Vamos andar de camaro, pai? Vamos Caca-pota aberta Caca-pota aberta na chama tem caca-pota aberta Vamos lá, meu irmão Ah, bora, mano Corta o dia de dieta Já tô ficando um pouquinho estressado Então a minha rotina É um pouquinho correria Hoje foi um dia bem corrido Bem produtivo Mas aí, pra quem é você? Aí, né? Moleque do Rio de São Favela Agora aí vamos meter aqui São Favela, qual que é essa música? Fala pro teu pai Que eu não quero o dinheiro Eu já tenho a riqueza Que é você Eu guardo muito as dúvidas aí Dezesseis E o funk na sua vida? Como que é? Pô, mano Hoje se tornou Tudo que eu tenho, né? Minha mãe Deus primeiramente E o funk Hoje é tudo que eu tenho Tô levando tudo A minha vida aí E é isso Vambora Agora cuidar da imagem Daqui a gente O que é a imagem, pai? Como é que tá o shape? Mano, tá meio Saca aí pra não ver Saca aí Saca aí Oi Em um mês Vamos ver, hein? Vamos ver Você nunca treinou Não vai tá Assim Como todo mundo faz, né? Eu não considero Eu não considero treino Segura aí, pai Por aí Eu não considero treino Treino, treino, treino Tá ligado? Mas em casa Com certeza Vários adolescentes Devem fazer aí Mas é um exercício Você fazer o que, né? É... O que? Eu fazer a quinze Três de quinze Tá ligado? Abdominais Creio eu que tem Alguma coisa aqui por baixo Tá ligado? Creio eu que tem Pelo menos Um trincadinho aqui Mas Bagulho é dieta, família E eu vou ver o topião Quando é vinho Não fala pra você Você é do Nordeste, cara Você é de onde? Essa aí é diferente Mas já comi já Diferente como? É porque tem queijo A situação lá não é muito pá não Então a gente comia mais puro mesmo Queijinho pra dar proteína, né? Tem essa graça de contar isso aí Mas pode pá Com queijinho aí Super dieta aí pra começar Do jeito certo Vamos ver? Pra cima? Vamos embora Explodir o fome O que que foi? O que que foi? O que que eu tô aqui Ocupando o aparelho Pra ficar olhando pra galera Você tá olhando? Não Eu tô olhando pra Lucas Eu tô olhando pra mulher Aqui o Lucas é onde? Cadê o Lucas aqui? Pra que que você tá olhando O que que eu tô aqui? Por causa que eu gosto de rica Aham Aham Criança tem coração puro Tem, né? Não tem nem maldade Não tem Beleza Tô finalizando o vídeo, galera Se você ainda não é inscrito No canal Quebrada Canta É Fideliza aí na inscrição Só colocar Quebrada Canta aí Só se você olhar Nos meus vídeos aí É Você vai ver Vamos lá Meu canal Tá valendo Os que três aqui É Só você ir na descrição Tem alguns links Aqui, ó Link Link da Growth Link da Mansão Maromba Tem o link do meu Telegram E o link do canal Da Quebrada Canta, mano Então É Site da Growth Tico.oguro Né? Meu Instagram WhatsApp de parceria É nóis, fala-se Tamo junto Deixa aquele like Fideliza no comentário Bora bugar Bora fazer acontecer Segunda-feira brava Três e meia da manhã Quem sabe tem card, hein? Tchau, tchau! 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 Tchau.